Oi, gente! Eu sou a Bajú, sejam muito bem-vindos de volta pra mais um vídeo no meu canal do YouTube, mais um vlog. E assim, gente, vocês já viram aí no título, o vlog de hoje vai ser do meu estágio lá no Palmeiras. E assim, não vou enrolar porque já são mais de seis horas. Eu acordei seis horas e seis horas é a hora que eu tenho que sair da minha casa. Então, eu estou atrasada, eu sei que tá escuro, mas eu vou tentar gravar um pouquinho de tudo aí pra vocês acompanharem o meu dia hoje. Bom, gente, eu sei que tá escuro, mas eu vou só atualizar um pouquinho em vocês, porque ainda eu não gravei o vlog aqui pro YouTube, depois que comecei o estágio. E essa já é a minha última semana no estágio do Palmeiras. E aí a gente vai pro estágio de Neurologia, infelizmente vamos sair da esportiva pra neuro. E aí, enfim, normalmente eu acordo, gente, cinco e meia pra sair de casa, seis, seis e dez. E já são quase seis e dez. E eu ainda estou aqui, tá, se eu souberia sobre isso. Inclusive, eu vou deixar no Instagram da tela pra vocês, porque lá eu postei muito mini vlog lá no Palmeiras. Então, dá pra se acompanhar bastante da nossa rotina, porque teve bastante vídeo. Eu não vou conseguir falar muito agora, porque estou atrasada, como vocês ouviram. Mas, assim, gente, lá é bem tranquilo. Normalmente as patologias que eles mais têm é entorce de tornozelo, lombalgia e tem dinopatia patelar. Assim, é o que mais tem lá. Pelo menos os atletas que a gente atende, eles são do basquete, do sub-18, do Palmeiras. E é isso. Eu acho que é isso que é importante vocês saberem aí, pra poderem acompanhar, entenderem um pouquinho. Normalmente a gente chega, guarda as coisas, sobe pra sala da física, sempre conversa um pouco. Ensaia o preventivo, a equipe, o grupo que vai apresentar o preventivo, ensaia, passa pra professora. E aí a gente atende os atletas, aplica o preventivo e depois almoça. Só pra vocês terem uma ideia de como que é a rotina aí, mas eles vão poder acompanhar um pouquinho mais de perto. Acendi a luz pra vocês conseguirem me enxergar. Eu tô muito atrasada, mas enfim, é sobre isso. Fiz minha maquiagenzinha de sempre. Nosso uniformezinho pra vocês verem. Tem aqui. E atrás tá escrito vídeo. E normalmente pro Palmeiras eu sempre levo estojo e um caderninho, porque a gente tem que anotar tudo que a gente faz nos atletas pra poder fazer a evolução deles depois. Então eu sempre levo um caderninho e um estojo. E hoje eu vou levar também o balãozinho desindicado no Instagram, que a gente tá quase batendo, então eu quero fazer a foto lá. Porque, enfim, é especial, então eu quero fazer a foto lá. Então eu vou levar meu balãozinho, porque é o nosso penúltimo dia de estágio lá hoje. E é isso, gente. Vou pegar minha mochila, meu cachalho, também vou mostrar pra vocês. É isso, tô muito atrasada. Estou aqui na cozinha e não consigo comer de manhã. Então, tipo assim, minha rotina é basicamente acordar, me arrumar, fazer minha maquiagenzinha sempre, só pra mim com uma cara de sumo, né? Porque é muito cedo. E tomar meu leite contômito e minha bolsa não é muito dia, deixar arrumada. A roupa também eu deixo separada, tudo no dia anterior. E aí, enfim, deixa tudo separado, porque fica mais fácil. E basicamente eu tomo meu leite contódio, escovo o dente e vou embora. Então, assim, é bem simples. Meu leite micro-ondas vai aplicar a minha mochilinha, que eu mostrei pra vocês no vídeo, tô levando a ela. E aí eu vou aproveitar pra levar as coisas. Então, assim, o bom é que no estádio do Palmeiras foi o melhor. Porque, tipo assim, eu não tô levando muita coisa. Eu não tô tendo que levar marmita, porque a gente pode almoçar lá no Palmeiras. Eles liberam o voucher pra gente poder almoçar lá. Então, a gente almoçou lá de grátis. Então, eu não tenho que levar muita coisa. Então, isso foi ótimo. Então, eu tô muito triste que vai acabar, porque me surpreendeu bastante. Tô pensando, inclusive, em fazer uma live sobre a bateria do estágio. E aí, eu vou fazer sobre todos os estágios, né? Agora, depois na Neu, na Orto, eu vou fazer de tudo. Mas o primeiro foi de esporto. E aqui tem até o nosso crachazinho, ó. Que eu acho que eu não mostrei aqui no YouTube. E aí, ele vem em nome de estagiário. E o cordãozinho do Palmeiras. E aí, a gente tem que usar esse crachá lá dentro do Palmeiras. E pra almoçar também. Porque pra almoçar é a parte dele. Porque tem um númerozinho atrás. Que é o nosso código. E aí, ficamos basicamente assim. Inclusive, estou amando essa camiseta. Mas só vou poder usar nesse estágio, né? Por conta do símbolo. Mas, enfim, tá tudo bem. No banheiro, vou escovar meu dente agora, gente. Já são seis e vinte. Mas tudo bem. Esqueci minha escova de dente. Mas eu gravei pra vocês um vídeo de material escolar. Não, dos materiais pro estágio que eu comprei. Então, todas as roupas, os sapatos. Estéticos, tudo eu mostrei nesse vídeo. E aí, eu mostrei todas as roupas brancas. E falei que todos os estágios a gente tinha que ir de branco. Porque foi o que a coordenação passou pra gente. E aí, eu descobri que tem algumas baterias específicas. Que a gente não precisa ir totalmente de branco. Então, a do Palmeiras é uma. Então, a gente não precisa ir de tênis branco. Aquele sapato fechado, na verdade. Não precisa ir de calça branca. E a camiseta tem que ser branca. Mas aí, normalmente, a gente tá indo com essa. Ou eu vou com uma que é toda branca mesmo. Aí, a camiseta tem que ser branca e calça jeans. Azul. Não pode ser preta, branca nem nada. Tem que ser calça jeans normal, azul. E aí, a bateria que a gente vai próxima de neuro. Pelo que eu vi, é a mesma coisa também. Camiseta branca, calça posta de cedinhas. E o sapato não pode ser normal. E aí, eu já vi que na de ortopedia, a gente tem que ir literalmente totalmente de branco. Então, aí, vai ser o look inteiro branco. E na de dermato também, que é a última desse semestre. Do sétimo. E aí, depois, a gente vai pra baterias hospitalares no próximo semestre. No oitavo semestre. E é isso, gente. Já fiz a prova de entrada. Ontem, eu fiz a prova de saída do estágio de esportiva. Tava mais difícil, porém... Acho que vai dar pra ir tranquilamente. Vai dar pra passar tranquilo nesse estágio. São exatos 6h27. Estou saindo. Ainda bem que a bateria do estágio é a mais perto da minha casa. Mesmo assim, é uma hora. Mais ou menos pra gente chegar lá. Na verdade, é mais de uma hora. Pra ser sincera, gente. Ficou uns 40, 50 minutos. No trem. Mas quando a gente chega lá e desce, Ainda tem que andar a pé. Uns 15 minutos, mais ou menos. Mas, tudo bem, né? Sobre isso. Não vou reclamar, porque é o estágio literalmente mais perto da minha casa. Os outros são muito piores. Mas, enfim, é sobre isso. E aí, eu vou de manhã sempre com a minha mãe. Então, sai da minha casa, né? Depois que eu casei. E aí, minha mãe mora na mesma rua que eu. Então, normalmente, eu vou lá. E aí, a gente sai de carro. Gente, chegamos. Estou com a minha amiga Bruna. Aí, a gente chega. Normalmente, senta. Fica aqui, toma um café. Até as professoras chegarem. E dá horário que a gente ir pro ginásio. Porque os atletas só chegam... Mais tarde, né? A nossa cidade começa às 8. Mas eles só chegam... Acho que 9, né? 9. Eles só chegam às 9. Então, a gente fica aqui. Toma um café, vai pro ginásio. Arruma as coisas. Vocês viram no Instagram. E aí, depois a gente atende eles. Então, a gente vai pra gente. Mas é legal. Estamos indo pro ginásio. Oi! Agora nós vamos arrumar a sala. Para atender, gente. Inclusive, aqui é muito lindo. Vou mostrar pra vocês. Olha que paz. Trabalhando no meio dos... Aqui é o estádio. E aí, a gente vai pro ginásio. Que é lá na frente. E aqui tem as quadras. Tipo, de tênis, de vôlei. Esse pedaço aqui. É as quadras. Estamos chegando. E aqui é as quadras, gente. Só que eles fecharam. Não dá pra ver direito. E aqui é o prédio do ginásio. Que é onde a gente atende. Nossa entradinha. Coisa mais linda. Linda, gente. E aqui... Nós andamos iguais. E aqui é tudo personalizado do Palmeiras, gente. Até as lacunas. Bruna, né? Tchauzinho. Tchauzinho. Chegamos. Ainda está sem a sexta. Porque o pessoal não chegou pra colocar. A sexta é pra fazer o jogo com o basquete, né? Porque aqui é onde eles treinam. E aqui é onde a gente dá o preventivo. Depois eu vou mostrar pra vocês. A hora do preventivo. Quer dar oi? Estamos aqui, gente. A Rebeca. Depois eu consigo virar a câmera. Não dá. Mas enfim. Eles ficam treinando. Agora eles vão tudo deitar. Pra fazer o preventivo que nossos amigos vão passar. E aí vou gravar um pouquinho pra vocês. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Mas não jura, isso daqui não tá enchendo não? Não mesmo! Então tem alguma coisa que não tá enchendo não? Olha o tamanho do balão! Que merda! Olha o tamanho do zero! Temos Rebeca na luta! Porque já não consegue encher! Pra encher o meu 2 gigante! Que eu não sei como vou fazer uma foto com um balão desse tamanho, mas tudo bem! Oi, vlog! Seguinte! Manejamento para bronca! É isso que a Maria Julia passa por vocês, tá bom? É isso que a Maria Julia passa por todos vocês! São 20 mil pessoas, são! Então vale a pena amiga! Vamos lá! Ai como ela tá gatinha! Toma! Eita que agora foi! É só imitar eles, vai! Hora de ir embora! Trabalhar para o segundo round do dia! Tem uma mensagem! Tá! E é sobre! Hora de ir embora! Bom gente, finalmente estou chegando na minha casa! Quer dizer, não cheguei ainda! Peguei, voltei pra casa Trenzão, de novo, uma hora e meia de trem Meu pai me pegou na estação de carro Normalmente eles me levam pra estação de carro de manhã E alguém sempre me pega também Então isso já facilita muito, senão eu teria que pegar um ônibus O que aumenta em uma hora O meu transporte, porque o ônibus da minha cidade é péssimo Mas enfim São 15h para as 8h da noite Eu sei que tá escuro, né, mas enfim São 15h para as 8h da noite Então assim, normalmente essa é a minha rotina Por isso que eu não Às vezes eu sumo do Instagram, não respondo Porque eu saio de casa normalmente às 6h E chego às 8h Então são muitas horas fora da minha casa E quando eu chego eu tenho milhares de coisas pra fazer Então enfim Finalmente na minha casa Esse é o melhor momento da minha vida, da minha dia Meu marido cozinhando Ai gente, tudo pra mim Acabei de chegar na minha casa Ai gente, é tão bom estar em casa É o melhor momento do meu dia, né Acabei de falar pra vocês É quando eu chego na minha casa Mas tudo bem Normalmente eu chego E aí Eu sempre já vou direto tomar banho Porque Eu fico o dia inteiro na rua Pego muito, muito transporte público Durante o meu dia Enfim Normalmente eu sempre chego Guardo Exatamente o que eu estou fazendo agora Guardo minha mochilinha Aqui em cima da Já tirei as coisas de dentro Né, garrafa de água Essas coisas Meu óculos eu já deixo aqui E aí Ainda não fiz um tour pra vocês, né Da minha casa nova Ainda não fiz Mas já teve vários spoilers aqui, né Não só aqui quando Principalmente no meu Instagram Mas tudo bem E aí eu já venho No meu quarto Pegar Pijama Pra dormir E aí eu tomo banho E é isso, gente Aí eu uso minha noite Pra fazer O que tem que fazer Depende do dia Então às vezes, né Às vezes eu vou fazer comida Às vezes eu tenho que lavar alguma coisa Às vezes eu tenho que estudar Às vezes eu tenho que editar vídeo do Instagram Do YouTube Então São mulheres de funções Tipo hoje, por exemplo Esse vídeo que eu estou gravando Tem que ser editado Então ver se eu já consegui editar hoje Pra não Congestionar Porque senão Enfim, ficou um monte de coisa, né Mas agora tá mais tranquilo Porque a gente tá saindo desse estágio Na verdade não está tranquilo Parando pra considerar que Hoje já é Terça-feira Provavelmente Na terça-feira da semana que vem Eu tenho a prova de entrada Da próxima bateria Que eu vou entrar no estágio Que é neuro Então eu tenho que começar a estudar neuro Mas assim, gente Não tinha nem como, né Porque eu acabei de fazer a prova de saída De yoga esportiva essa semana Semana que vem já tem outra prova Que é de entrada de neuro Em neuro a gente tem bastante seminário Então isso eu sei que vai exigir muito meu Porque na bateria esportiva A gente não teve seminário Essas coisas A gente teve trabalho Pra entregar Além das evoluções Enfim, do desempenho lá Mas não tinha seminário semanalmente Que é algo que tem nas outras baterias, né Que provavelmente vai ter Mas é sobre isso, né A gente vai dar tudo certo Deu certo até agora Então não tem porquê dar errado Então eu vou tomar meu banho Deixa eu apagar o Luiz aqui E tentar descansar um pouco Oi, gente Aparecendo novamente no nosso vlog Hoje já é quarta-feira O vlog que vocês assistiram Foi ontem, na terça-feira Eu deixei pra finalizar esse vlog Hoje com vocês Já pra dar uma perspectiva Porque eu sabia que o nosso estágio Encerraria hoje, né Amanhã a gente ainda vai pro Palmeiras É nosso último dia lá Mas hoje foi um encerramento mesmo Então tipo de nota De desempenho Então decidi pra terminar Esse vídeo hoje Já pra deixar registrado Sobre um pouquinho só Da minha experiência no Palmeiras Vocês viram aí um pouquinho De como que é a rotina Vocês conseguiram acompanhar Como que foram esses dias lá, né Por mais que eu não tenha feito Outros vídeos do Palmeiras aqui Vai ter os vídeos das próximas baterias Ainda faltam muitas Essa foi só a primeira E assim, gente Eu entrei nesse estágio Achando que ia ser péssimo Eu sabia que as professoras Eram muito boas E que o lugar era muito bom Porque eu já tinha ido lá Já tinha participado de eventos Lá no Palmeiras Com a Físio, né Pela faculdade Então eu sabia que as professoras Eram boas Mas por mim mesmo, né Porque não é uma área Que eu tinha afinidade Esporte, ortopedia Sempre foi uma matéria Que eu sempre falei Que eu detestava E que eu nunca ia trabalhar com isso E assim, eu real estou pagando a minha língua Porque eu achei sensacional Eu não sei se é só porque É a primeira bateria E a gente tá mais animado Mas eu realmente gostei muito, sabe Eu já trabalharia com isso Tranquilamente Então eu achei muito, muito legal De finalização, hoje As professoras passaram as notas finais Tanto as notas de prova Então a prova final Que eu falei pra vocês Que eu fiz essa semana Saiu a nota Graças a Deus Fui muito bem Gabaritei a prova Todas as questões de alternativa Eu gabaritei todas E a dissertativa que valia 2 Eu tirei 1 Então eu fechei com 9 Mas tá ótimo Eu fiquei muito feliz de ter Gente, eu fiquei assim Chocada de ter conseguido Gabaritar essa prova Eu nunca imaginei isso Ainda mais que eu não tinha estudado Por conta das questões Que eu tive antes da prova Mas enfim Foi um estágio maravilhoso Consegui aprender muita coisa E assim Vamos ficar aí Com saudades E expectativas Pra que a próxima bateria Também seja maravilhosa Igual essa Estamos aí bolando Nosso tema de TCC Ainda não escolhemos Mas muito provavelmente Meu TCC vai ser Dentro do esporte E é isso, gente Basicamente isso Que eu acho que eu tenho De atualizações Então temos aí Nosso fechamento Do estágio de esportiva Então foi maravilhoso Consegui ir bem Graças a Deus Fechei com 8,85 A bateria De 10 Então assim Pra mim tá ótimo Tá maravilhoso Tá valendo E agora a nossa próxima Bateria é Neuro Vocês vão poder acompanhar tudo E gente Apenas se inscrevam no canal Porque inclusive descobrimos hoje A coordenadora do curso Foi lá Na nossa sala Durante o estágio Porque hoje a gente Foi pra faculdade E falou que nós teremos Também estágio no Incor Pra quem aqui de São Paulo Vai saber o que é o Incor O Instituto do Coração Da USP Então assim Do Hospital das Clínicas Do Complexo Do Hospital das Clínicas Então assim Com certeza vai ser surreal Fazer estágio lá Então tô mega empolgada Porque eu gosto muito de cardio Sempre gostei Desde o início Foi a matéria que eu falei Que eu ia seguir A área que eu queria Mas enfim Vamos esperar pra ver O que teremos aí no futuro E pra finalizar Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu gravei com muito carinho Tem muito conteúdo No meu Instagram Do estágio do Palmeiras Tem vários mini vlogs Fotos Tem nos destaques também Então tem muita coisa lá Por mais que eu não tenha Gravado vlog aqui pro YouTube Porque nesse início A gente fica meio perdida Em questão de rotina E eu foquei muito no Instagram Então eu gravei muita coisa pra lá Mas de qualquer forma Gravei esse mini vlog Pra ficar registrado Pra vocês aqui do YouTube Também um pouco da nossa rotina Que basicamente seguia Esses passos todos os dias Então era mais ou menos isso Que seguia Claro que mudava De um dia pro outro Teve dia que a gente Acompanhe o Educadora Física Tem várias coisas Que vocês conseguem ver No meu Instagram Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado Não esqueçam de se inscrever No canal A gente me acompanha No meu Instagram Que vocês já sabem O que é o meu Sumerchan E é isso Espero muito que vocês fiquem Pra acompanhar as próximas baterias Porque eu sei que vão ser Incríveis provavelmente E um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau